Peraí, ele vai voltar. Ô, meu irmão, quanto tempo! Esse William é mole lá, rapaz. Meu irmão, pode chamar, se quiser, pode chamar de William, mas pode chamar de Siri também, porque todo mundo me chama de Siri, enfim. Mas por que Siri? Siri é o Custácio, é isso? É, cara, vou te falar um negócio. Olha só, quando eu tinha uns 6 pra 7 anos, eu tava soltando pipa lá em Iguaba. Sabe Iguaba, né? Isso aí, a praia. Os lagos ali. E aí, cara, minha pipa agarrou... Não tem nada a ver a história, mas é real, tá? Minha pipa agarrou no outro lado do fio. E aí eu comecei a puxar, 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 e isso agarrou no outro lado do fio numa árvore, né? E uma hora, eu acho que foi cortando o fio com o ceró, enfim, bateu um fio com o outro, e tinha um transformador. Puta que pariu, né? Acredito. E a porra da explosão, pum! Bu! Não, isso, assim, era a casa de veraneio do meu tio, né? Enfim, aí... O... O quarteirão da frente, o meu, apagou. E aí eu lembro que eu fiquei assim, minha tia veio, todo mundo, o que você fez, meu Deus do céu? Aquela coisa toda. Aí depois, sempre tem os tiozões, né? Aí depois daquela loucura do light veio, todo mundo na rua, aí eu fiquei meio chorando, meu... Enfim, depois de um tempo, meus tios e os ondes começaram a brincar, né? E teve um tio meu, que, enfim, já até faleceu já, ele falou assim, ó, tu sabe... Ele que me ensinou a soltar pipa até. Tu sabe se o... O choque vem na linha, tu ia morrer queimado. É. Tu ia ficar... Verdade. Mas começou, tu ia morrer queimado, tu ia virar um pó, tu ia ficar dentro... Eu ia acabar dentro de uma caixinha de fósforo, tu ia ficar igual um sirinho atado. E eu sempre fui muito agitado. Pronto, meu irmão, desde daí ficou o sirinho atado, siri... Hoje é o William Siri, é meu sobrenome. E agora, ao invés de ser o siri na lata, é o siri na live. Na live, exato. Boa. Tá certo. Exatamente. Hoje é o siri na live. Na live. E assim veio o siri, cara. Você tem que idade, William? Não tem nada a ver, mas é a realidade. Você tem que idade? Eu tenho 27. 27. 27. E o teu público tem essa faixa etária? Tem, cara, tem. Aqui no Instagram, sim. É de... Tem uma... Como é que é? Tem de 18... De 24 a 33 é o maior público. É mais de 50% ali. O segundo maior público é de 18 a 24, ou de 16 a 24. É um público jovem. É um público jovem. É um público jovem. Aí depois vem de 34... Aí pra lá, 40, alguma coisa pra lá. Eu esqueci a classificação exata, mas é um público jovem. E esse seu público é majoritariamente evangélico? Cara, tem de tudo, assim. Mas é majoritário porque, olha só, penso o seguinte. Eu tô na zona oeste da cidade. Igreja que não falta. A gente tá num estado, numa cidade que tem muito cristão. Ou é católico ou é evangélico, sabe? Então, pela própria característica, né? E pela própria... A construção da minha vida sempre foi dentro da igreja, depois escola. Aquela coisa, né? Igreja, escola. E aí fui construindo minha vida assim. Então, é majoritário evangélico ou católico mesmo. Mas é muito mais evangélico do que até católico mesmo. Mas, irmão, vem cá. Quero saber o seguinte também. Qual foi... Enfim, vamos ver se tem perguntas. Tem mais perguntas aí, por exemplo. É, eu ia fazer coisa aqui da minha cabeça, mas... Pode fazer, pô. Ó, tem uma pergunta aqui do Cleiton que eu acho muito boa. Você acredita que os aplicativos de desenho, como um rascunho, enfim, standbox, pode baratear os custos de produção e, de certa forma, democratizar o desenho para os mais humildes? É, em relação a desenho, eu não sei. Em relação a desenho, eu não sei, tá? Porque eu não utilizo muito aplicativo para desenhar. Como eu falei, eu uso o mesmo papel e caneta, lápis, escaneio e põe na internet. Agora, para animação, eu já percebi que você consegue fazer animações muito mais facilmente do que no passado. Você vai lá na loja de aplicativos lá e você encontra os aplicativos de animação muito interessantes. Eu acho que, assim... É mesmo? É. Eu acho, assim... Não importa se você utiliza o aplicativo ou se você utiliza o papel e caneta. Você precisa saber desenhar. Por exemplo, existe um problema muito grande para quem está querendo começar a desenhar, que é o seguinte, é o tal do mangá. Não sei se você, William, sabe o que é isso. É desenho japonês. É quadrinho japonês. Eu acho detestável quadrinho japonês. Detestável. E aí, você vai me perguntar... Pois é, por quê? Eu estive em Tóquio, em 1994, e eu fui visitar as editoras que fabricavam, que produzem as histórias em quadrinhos, no esquema fordista, toyotista, em série. Eles produzem livros, revistas em quadrinhos, dessa grossura, da grossura de um catálogo telefônico, por semana. Às vezes é diário, semanal. É muita quantidade. E aí, a linha de produção, sabe? É que nem robô. Próximo. E aí, o que acontece? Quando eu cheguei lá, mostrei o meu trabalho lá e tal, eles falavam assim, olha, a gente não quer saber se você desenha. Porque o Japão também não tem muito rodeio lá. Não tem muito rodeio, não. A gente não quer saber se você desenha. A gente quer saber se você desenha mangá. E é sempre a mesma cara. As mesmas caras, o mesmo olho. É sempre a mesma merda. Você pode ter 10 desenhistas, 20 desenhistas de mangá. Todos eles desenham quase a mesma coisa. Você tem, vamos dizer assim, o mangá raiz. Você tem. Muito bem feito. Histórias adultas, sobre a máfia japonesa, sobre a Segunda Guerra. Agora, esses com aquelas bonequinhas, aquelas pirulinhas, otaku. Ah, meu irmão. cosplay, essas paradas. Não é comigo. Aí, quando eu aprendi, quando eu vi aquilo, eu falei, cara, isso não é pra mim. Isso aí é você eliminar a criatividade das pessoas. É você enquadrá-las, entendeu? Aí eu voltei do Japão. Eu adorava mangá. Eu adorava. Quando eu cheguei no Japão e vi como era feito, eu perdi a vontade. Tem até um dito popular que diz o seguinte, se as pessoas visitassem as cozinhas dos restaurantes, elas nunca mais comeriam fora. Então, foi a mesma coisa que aconteceu comigo. Quando eu fui, eu entrei dentro de uma redação. Eu entrei na redação. Eu vi. Tinha um rapazinho desenhando de óculos. Eu falei assim, dá licença, eu posso ver o seu estojo? Porque ali é que está o pulo do gato, o estojo. Quando eu peguei o estojo, o material do cara era material normal. Material normal. Não tinha nada de diferente. Aí quando você comprava um livro ensinando a desenhar mangá, era cheio de materiais caros, não sei o quê, pena de não sei o quê. Quando eu fui ver o cara que trabalhava profissionalmente com aquilo ali, era um negócio simples. Quando eu voltei para o Brasil, eu me lembro que eu conheci um cara chamado Jairo Miguel. Ele é lá de São Gonçalo. Hoje ele desenha muito bem. Hoje ele desenha muito bem. Ele já está adulto e tal. Quando eu conheci, ele devia ter uns 13 anos. Eu fui na casa dele, nos conjuntos, lá em São Gonçalo. A mãe dele me recebeu e tal. Eu tinha aparecido na televisão. Eu fui dar uma entrevista no Sem Censura, da TVE, para falar sobre mangá. Aí, rapaz, ele chegou, ele era muito tímido e tal. Ele falou assim, é, é que eu desenho, eu desenho, eu desenho muito, sabe? Eu desenho muito mangá. Eu sei desenhar mangá. Ah, então você sabe desenhar. Você é foda. Beleza. Então, se você é foda, eu vou pedir um negócio muito simples para você. Desenha para mim um cachorro mijando no poste. pum, travou. É, é, ele tentou fazer. Não conseguiu. Você é difícil, né? Tá, eu pedi uma coisa difícil? Tudo bem. Desenha para mim um sujeito pulando um muro. Hum, Tá bom. Última coisa. Não sabia também. Vou pedir uma coisa muito fácil para você. Uma mulher gorda correndo. ele fez uma mulher forte. Punho cerrado, dente trincado. Falei, não, isso é uma mulher gorda correndo. Isso aí é uma heroína espacial que vai salvar algum planeta de algum invasor. Ou seja, você sabe desenhar esse negócio de mangá. Mas outras coisas, então você não sabe desenhar. Você tem que aprender a desenhar. Então, isso que eu falava, você falou assim, tem que saber desenhar. ou aprender a desenhar. Isso. O saber se aprende. Isso. Porque eu tenho uma coisa, é o seguinte, você realmente aprende a desenhar ou necessariamente é um talento o desenho e você só vai aperfeiçoando. Isso. Tem como eu, por exemplo, eu quero aprender a desenhar. Eu não sei desenhar nada, eu sou ruim. Mas assim, se eu me dedicar, tiver disciplina, eu consigo ter os... É isso, né? Consigo desenhar. Consegue. É claro, por exemplo, o Jairo Miguel, ele tinha talento. Ele tinha talento. Indiscutivelmente, tanto é que hoje, já adulto, ele desenha muito bem. Hoje, se eu pedir para ele desenhar o cachorro mijando o pocho, ele desenha. Mas tive que dar uma sacudida nele, porque só ficava com aquele negócio de mangá. Dragon Ball, essas porcarias. Aí, o que acontece? O sujeito tem um talento. Por exemplo, você pode aprender a tocar piano. Não significa que vai ser um virtuose no piano. Não vai ser um Horowitz no piano. Mas você vai poder tocar piano. Para os amigos, uma festa, para você. Então, se você quiser saber desenhar, se você tiver vontade, você aprende. Talvez você não vai se tornar um Maurício de Sousa, um Ziraldo, mas você vai desenhar. Entendeu? Agora, o problema é, quando o jovem, o adolescente, muito influenciado por essa porcaria de mangá, ele vai num curso de desenho, o curso de desenho quer ganhar dinheiro. Então, ah, meu filho, você quer aprender a desenhar mangá? A gente ensina. E não está ensinando a desenhar. Vou perguntar uma coisa aqui que nem eu sei, mas acho que faz parte. Qual é o maior Renfiel do Latuf? O que é Renfiel? Tem sentido isso, essa pergunta aqui? Renfiel? É, aqui, Renfiel, você... Com H? É, com H. É. Renfiel foi o... Renfiel, é. É, o Renfiel era o chargista. É, falei Renfiel, desculpa, Renfiel era... É, o Renfiel é o chargista, o chargista mineiro, do Pasquim. Uhum. E é uma referência para os chargistas no Brasil. Né? O Renfiel, ele... Ele teve uma trajetória muito importante no Pasquim durante a ditadura militar, né? Também fez cinema, era um cara muito interessante. Ele morreu de hemofilia, morreu de AIDS, né? Por conta da hemofilia, porque ele... Ele era um ofílico e ele recebia transfusão. Os dois irmãos dele morreram disso também. O Betinho e um outro também morreram de hemofilia, de AIDS por conta da hemofilia. Olá, Tuf, deixa eu te perguntar uma coisa, meu irmão. Tenho o quê? 50, 51 anos? Tenho 51. Você? 51. E aí, meu irmão, assim, começou lá nas centrais sindicais e tal, nos sindicatos. Então, a política, o ativismo político, está na sua veia também, né? Sim. O que mudou da década de 90 para agora, assim? E que, de alguma forma, você... É isso, né? Tem o Bolsonaro, tem toda essa coisa fascista agora, o que está aí, mas, de tudo, tem alguma coisa que você pode falar assim, na política nacional. Isso aqui melhorou, que jamais eu imaginaria que melhorar, poderia melhorar, mas isso aqui realmente melhorou, mesmo numa situação muito, né? Muito estranha que nós estamos vivendo. Tem alguma coisa que você poderia falar assim, seria isso aqui, é uma parada que eu não imaginava que ia acontecer, mas hoje está bem melhor, na política nacional. Tem a ver alguma coisa assim? Na época. Na época. Isso é, o que existia na época, que não existia na época e que ou era muito incipiente e agora é muito mais real e que isso proporcionou a outras pessoas, proporcionou uma modificação da estrutura política. Não sei se eu estou me fazendo... Não, você está fazendo a seguinte comparação. O que era bom no passado e não é agora, é isso que você está falando? E vice-versa. E o que era ruim no passado, politicamente dizendo, e que mesmo na situação agora que tem Bolsonaro da vida, que a gente vive muita angústia, mas mesmo assim, R.E.A.U.G.B. é bem melhor do que antigamente? Eu creio que, do ponto de vista social, os dois governos do Lula foram os melhores. Do ponto de vista da renda, do ponto de vista das bandeiras da esquerda de inclusão, da negritude, dos LGBT, ou seja, as pautas identitárias. E do ponto de vista também da economia, favoreceu bastante essa coisa de programa de transferência de renda. Então, o Lula favoreceu muito as classes pobres, mais pobres, no Nordeste, nas comunidades. Então, de fato, os governos do PT, notadamente os governos do Lula, foram importantes nisso. O problema do governo do PT, aí, todos eles, é o seguinte, eles não criaram bases populares fortes. O que isso significa? Hugo Chávez, na Venezuela, ele fez a mesma coisa com o povo pobre, o povo de periferia da Venezuela. Ele ajudou muito, desenvolveu bastante as periferias, mas ele deu formação política para esse pessoal. Então, o governo da Venezuela, depois que o Chávez morreu, só não caiu, só não derrubaram o Maduro, porque ele tem uma base popular forte, deixada pelo Hugo Chávez. O caso do Lula foi mais ou menos a mesma coisa. Ele ajudou as classes mais pobres, mas não deu formação política. ele não tornou os mais pobres cidadãos. Esse aqui é o problema. Em que pese, por exemplo, a questão das cotas, a questão das universidades, quer dizer, essa coisa do preto e pobre indo para a universidade, do preto e pobre pegando um avião. Então, isso é uma coisa que não existia. Agora, a classe média está muito feliz, porque não vê preto e pobre em avião. Agora, naquela época, você tinha, os pobres foram tornados consumidores melhores. Passaram a ser consumidores de produtos que eram reservados à classe média. Só que isso não os transformou em cidadãos. Por exemplo, tinha um negócio chamado rolezinho. Eu não sei se tinha isso no Rio de Janeiro, mas tinha isso em São Paulo. O que era rolezinho? O pessoal de periferia, que por conta desses programas de transferência de renda, começaram a ter um poder de aquisitivo maior, eles iam no shopping, a galera da favela, da periferia, juntavam os amigos de bonézinho, iam tudo lá para o shopping consumir, porque eles tinham dinheiro para fazer isso. Comprar o tênis, comprar o boné, comprar a bermuda, comer na praça de alimentação. Quando isso acontecia, ia uma galera para dentro do shopping, a segurança era acionada e chamava a polícia. Detalhe, os caras não iam lá para roubar, eles iam lá para gastar e mesmo assim chamavam a polícia para eles. Por quê? Porque, como eu falei, o PT deu a possibilidade a essas pessoas de serem melhores consumidores, mas não as transformaram. Eles continuaram sofrendo o mesmo processo de marginalização que sempre houve. e o pior, quando a partir das denúncias do Mensalão em 2005, quando a imprensa começou a bater 24 horas por dia no Mensalão, o Lula poderia ter chamado a população para resistir contra aquela tentativa. Ele tinha população com ele naquela época. Não fez. Ele não criou uma base de apoio popular para ele. Resultado, de 2005 até 2017, as pessoas foram bombardeadas 24 horas por dia. Televisão, rádio, jornal, revista, internet, e que o PT havia inventado a corrupção no Brasil. E está até hoje aí. Eu vi uma cena dentro de um trem de subúrbio de São Paulo que tinha uma senhora nordestina, que você via aquela gente do povo dizendo que Lula e Maluf eram a mesma coisa. Então, o que aconteceu? Esse povo ajudado pelo Lula foi o mesmo que votou no Bolsonaro. O que não aconteceu na Venezuela. Então, você tem muita gente que votou no Bolsonaro que não é bolsominion fascista. É gente que foi convencida pela propaganda dioturna da Rede Globo e de outros canais de que a política só tinha picareta, a política só tinha corrupto, que o PT inventou a corrupção e aí o tiro saiu pela culatra porque as pessoas não acreditavam nem no PT e nem no PSDB que era a direita tradicional. E aí votaram em quem? Votaram no outsider, o sujeito que não era político, o sujeito que era militar, apesar de que o Bolsonaro fez carreira na política. Foi deputado por muitos anos, não fez porra nenhuma, mas ele se apresentava como o cara que era diferente de todo mundo porque ele era militar, entendeu? E as pessoas caíram nessa armadilha. Estamos pagando o preço até agora. Então, assim, era preciso que você desse formação política para que as pessoas não caíssem nessa armadilha, entendeu? Então, naquela época, isso é uma coisa importante, né? Naquela época, respondendo a sua pergunta, naquela época, isso foi muito importante. Era um governo de inclusão. Não resolveu esses problemas estruturais da sociedade brasileira, mas, inegavelmente, houveram transformações, mudanças houveram. Isso a gente não pode dizer. Agora, hoje, com o governo Bolsonaro, essa tragédia que é o governo Bolsonaro, eu creio que vai criar, principalmente agora com redes sociais, né? As redes sociais estão bombando. Eu acho que vai criar paradigmas diferentes na sociedade. Sabe? O Bolsonaro, quando começou o governo em 2019, era uma coisa. Ele, hoje, é outra. O apoio que ele tinha em 2019 não é o mesmo que ele tem agora. As pessoas estão começando a perder. Tem raça na própria base dele. Então, assim, tem muitas coisas acontecendo e eu acredito realmente que outros paradigmas a partir do fim do bolsonarismo e do fim da pandemia vão ser criados. Eu acredito nisso. Mas, então, deixa eu perguntar. Esse paradigma que você diz do fim do bolsonarismo, você acha que o bolsonarismo termina nele mesmo ou há uma onda que ele encarna ali que se dá o nome de bolsonarismo e que mesmo que, enfim, ou agora com o impeachment ou em 2022, ele saia, você acha que acaba nele ou continua isso? O bolsonarismo acaba nele. Ele, até que a palavra é bolsonarismo, é Bolsonaro. Agora, esse pensamento reacionário atrasado, ele vai continuar. E um dos representantes fiéis disso, voltando àquilo que a gente falou inicialmente, são as igrejas neopentecostais. Essas não acabam. Essas não acabam. Você pode ter o governo que você quiser, do PT, do PSDB, do Bolsonaro, você pode ressuscitar Mussolini, Hitler, o Edir Macedo vai estar lá. O Edir Macedo só perde o poder dele quando ele morrer. Enquanto isso não acontecer, ele vai continuar lá. E a influência política que essas igrejas neopentecostais têm sobre o povo, a politicagem que acontece, vai continuar também. Então, assim, esse tipo de coisa não vai desaparecer. Agora, resta a gente entender que não se passa por um processo terrível como a gente está vivendo agora, não só de ataques contra a democracia, mas tendo as pessoas morrendo, as milhares, por conta de uma pandemia que o presidente da república diz que era uma gripezinha, uma pandemia que tem gente, tem pastor que chega para os fiéis e diz o seguinte, olha, temos aqui o óleo que cura o covid, temos aqui o feijão que você planta e resolve os problemas, quer dizer, isso também é uma coisa muito importante da gente levar em consideração, o Bolsonaro vai sair, mas essa base de apoio ao Bolsonaro, principalmente nessas igrejas neopentecostais, ela não acaba, ela continua. Agora, o Brasil não será o mesmo depois do Bolsonaro e depois do coronavírus. Isso eu também não tenho dúvidas, mas quando você falou ali na época do PT e tal, que tornou o povo muito mais consumidor, só que não politizou, não deu esse status de realmente cidadão, que esse cidadão compreendesse a cidade, compreendesse os direitos que eles têm, o que elas têm da cidade, só que nesse mesmo momento aí, quem está fazendo um trabalho de base, como você mesmo disse, o Lula não fez o trabalho de base, mas quem fez o trabalho de base são as igrejas e principalmente as igrejas neopentecostais. E assim, eu mesmo, eu sou fruto de igreja pentecostal, sabe? Lá no 32, a minha igreja que era Wesleyana, que não é nem tão neopentecostal, não é, mas enfim, lá no 32 eu sou nascendo criado, depois, por meus 10 anos que eu vim para Campo Grande, que eu vim para uma igreja aqui também que é pentecostal, enfim, nesse momento todo que você está falando que o povo estava virando mais consumidor, mas não tinha a noção que aquilo era por conta de uma política pública. E eu lembro na igreja que muitas vezes era campanha para casa, campanha para a primeira casa, campanha para o primeiro carro, campanha para pagar o aluguel, para você sair do aluguel e comprar a sua primeira casa. mas é isso e é uma coisa muito doida porque é isso assim, acontecia, acontecia na minha vida, eu morava de aluguel com 10 anos de idade, com 10 anos de idade minha mãe comprou e meu pai compraram a primeira casa deles e estava na igreja e assim, só que era o mesmo momento que as políticas públicas estavam ali, a caixa também de alguma forma estava começando a abrir mais crédito para essa galera, só que para muita gente é isso, foi o fator simplesmente Deus, 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 e nós acreditamos, assim, para a gente é muito complicado, assim, porque você fazer essa diferenciação para o povo onde você não tem o olhar ali, o que é política pública e o que é o dia a dia da igreja, tem um pastor todo dia ali conversando com você, tem um pastor todo dia, é muito organizado, é o discipulado, é o presbítero, é o discípulo, é o diácono, sabe, então assim, é toda uma construção, porque a igreja dá esse sentimento, o momento que você não dá para aquela pessoa o status de cidadão, dentro da igreja você realmente se sente um cidadão, a mulher, por exemplo, que na sociedade tem um machismo absurdo, a mulher dentro da igreja, ela está louvando, ela está pregando, ela tem o lugar dela ali para todo mundo, sabe, é totalmente diferente, ela não tem o seu lugar dentro de casa, porque é isso, é dona de casa, acabou e o homem ali, e aí a mulher está indo para dentro da sua igreja, pedindo para que Deus abençoe, o homem para de beber, porque quando ele bebe fica doidão, bate nela, e o cara vai para a igreja, se transforma, então assim, é um mixo na cabeça das pessoas que é uma construção absurda, e quando o pastor, a pastora fala, e aí está muito na esquerda, eu sou do pessoal, eu vou te falar, quando eu fui para lá em 2015, vou ser muito sincero, para eu falar que eu era evangélico, quando eu comecei a falar isso, você viu que tinha um olhar meio que tipo, baita de um preconceito, a verdade é essa, meu irmão, baita de um preconceito, e assim, mas chegou no ponto seguinte, olha só, eu compreendo, porque o mínimo que meus pais me deram, eu fiz fiéis, sei que é um programa do governo, fiz economia, a importância da política, a partir da construção da minha vida, só que a partir da minha fé, também a partir do evangélico, mas aí eu vou diferenciando, ampliação da consciência vai vindo, você vai tendo mais noção daquilo, mas quando eu fui me colocar como evangélico, dentro da, enfim, dos movimentos e tal, você viu um olhar meio tipo, o que esse moleque está fazendo aqui, tinha isso real, sabe, então é esse preconceito pela arrogância do campo progressista do tipo, falar da gente para a gente mesmo, para os grandes intelectuais, porque ficou muito disso, ficou acadêmico, todo mundo falando para si mesmo, e é uma coisa que eu já aprendi, não tem, o que todo mundo fala é jargão, enfim, mas não existe espaço vazio, e nas periferias, onde é a minha origem, tinha alguém lá, assim, era todo, você vê a quantidade de pessoas que estão hoje, são famosas, vai perguntar, pessoas que são famosas e que não tiveram oportunidade para ter aula de canto, vai ver aonde estava cantando, vai ver aonde estava tocando, dentro da igreja, porra, tu vai falar o que para esse cara, aí tu vem, aí tu vem, cheio de teoria, cheio de coisa, eu sei que você tem que fazer, ô meu irmão, então assim, enquanto não começar a ouvir realmente, porque assim, eu faço, é isso, é o lugar de fala, eu faço essa disputa, porque é realmente, pelo que eu compreendo o evangelho, a partir que eu vou examinando, vou estudando, vou tendo minha relação espiritual com o Cristo mesmo, mas é uma coisa muito minha, sabe, só que você chegar com teoria, com não sei o que, meu irmão, eu respeito o ateu pra caramba, e abraço, e acho muito melhor um ateu do que um religioso, meu irmão, escroto, sabe, assim, mas, só que muito, muitas pessoas que, ateu, ateu, enfim, não tem essa percepção não, tu é religioso, sabe, aqui, agora com o Crivella, com o Bolsonaro, agora eu estou começando a ouvir, tem que ouvir, tem que prestar atenção mais do que essa galera está falando, então assim, é uma mudança que muitas vezes, a própria esquerda, o nosso campo progressista sempre fala, não sei o que, não sei o que lá, mas assim, esse lugar de empatia, tem uma coisa desses, estou falando pra caramba também, mas calma aí, vamos lá, tem uma coisa que eu conversei com um professor de filosofia aqui, que me chamou muita atenção, famoso do, hoje a gente vê um tiozão na presidência, ok, mas vamos lá, como é que a gente sempre tratou o tiozão da nossa família? A gente ouviu esse tiozão, deu o mínimo de carinho, é essa relação que a gente sempre coloca tiozão, quero te ouvir, só falar besteira, e aí a gente fala muito de amor, mas peraí, na prática, a gente realmente age assim, a gente age com amor, a gente age com empatia ao próximo, seja ele quem for, assim, com o nosso tiozão que está na nossa mesa, e a gente acaba se estressando, então eu acho que tem várias questões que a pandemia está fazendo a gente refletir, e, enfim, é um pouco disso, sei lá, não sei se você concorda também, mas também, não, eu concordo, eu acho que é preciso ouvir, é muito importante ouvir, como a gente conversou na live anterior, não se pode descartar, ignorar o papel dessa comunidade evangélica imensa no Brasil, e a influência política que eles têm, principalmente esses pastores, agora, é preciso levar, fazer algumas considerações, o grande problema de você discutir o papel dos evangélicos e dos pastores, principalmente esses pastores ditos neopentecostais, o grande problema é que você esbarra no dogma, você esbarra na fé, esse é que é o problema, então, por exemplo, eu posso discutir, sem nenhum problema, o Karl Marx, o Das Capital, o Capital, posso discutir, posso discutir o Manifesto Comunista, posso discutir qualquer livro, porque quem escreveu aquele livro é um ser humano como eu. Agora, quando você, por exemplo, vai questionar um pastor, quando ele se utiliza da Bíblia, o problema é a Bíblia, porque a Bíblia foi escrita por Deus, pessoas iluminadas por Deus. Se você, sem fazer nenhuma análise crítica, entende que a Bíblia é a verdade e a verdade é a vida, ali está a palavra de Deus Todo-Poderoso, então, não tem dialética. Acabou a dialética. Quando a fé entra, acabou a dialética. Porque se, como é que eu posso dizer que Moisés estava errado? Mesmo que ele estivesse, mas como é que eu posso dizer, o cara conversava com Deus como eu estou conversando contigo. Deus escrevia placas para ele, as tábuas da salvação foi Deus que escreveu, desraios, e nem nos filmes. O cara batia tete a tete com o cara. Então, eu vou discutir com Moisés? Eu vou discutir com o profeta da Bíblia? Mesmo levando em consideração que a Bíblia é o resultado de traduções e traduções e censuras e traduções e censuras e cortes até chegar a esse livro que você compra no supermercado. Bíblia com capa de não sei o quê, capa colorida, capa não sei o quê, com leito. Isso tudo passou por séculos de censura e de traduções. Mas assim, esse é que é o problema. Se você chega pra aquela senhorinha lá da Assembleia de Deus e usar esse argumento com ela, ela olha pra tua cara, ri, dá a meia volta e vai embora. Ela vai dizer que você é ímpio, que você é do mundo, acabou, acabou, não tem diálogo. Porque afinal de contas é Deus, é o dogma. é o dogma. Aí não tem diálogo. Concordo com você, mas olha só, só que isso só faz a partir da religiosidade. Porque se você for realmente falar Moisés estava errado, você pode fazer, você pode colocar esse dogma a partir de Moisés, só que a partir de Jesus é impossível. Você vê que a religiosidade é muito mais no Velho Testamento. quando você vai na pessoa de Jesus, acaba com tudo isso. Por isso que essa galera sempre remete a Moisés ao Velho Testamento. Quando você vai na pessoa do próprio Cristo ali, é impossível, é impossível. Cara, só você ver, porque assim, é esse nível, é esse patamar que os religiosos, esses pastores que estão abençoando o Bolsonaro, por exemplo, colocam Jesus no pé de igualdade que Moisés, não é impossível, você tem que colocar para você fazer com que o outro, enfim, para você fazer com que o fiel tenha esse nível de mentalidade não ampliada, você tem que colocar Moisés em pé de igualdade com Jesus. Mas quando você racha isso, quando você fala, olha só, Moisés era só um cara que foi inspirado por Deus e ponto. Naquela época, ele foi muito importante e ponto, mas ele errou em tudo. Se você for ler e pegar coisas do Velho Testamento, não é impossível colocar agora. Mas agora, Jesus é o que rompe tudo. Jesus é aquele cara que, meu irmão, olha só, eu não vim, é o que ele diz, eu não vim para descartar ali, eu vim para cumpri-la e a partir de mim tudo se faz diferente, a partir de mim tudo é amor. Jesus diz, olha só, chega ao ponto que na época de Moisés era olho por olho, dente por dente. Jesus vem e fala assim, meu irmão, é para você, olha só, agora é para você amar o seu inimigo. Tu ouviu alguém falando hoje que tem que amar o seu inimigo? Olha o ponto que não estou falando, não é, eu não estou interpretando ali no Sermão da Montanha, ele fala expressamente, olha só, o que adianta você amar alguém que pensa igual a você? Está lá, eu estou expresso, você tem que amar o seu inimigo, pensa você amando o seu inimigo, isso é muito doido e isso é Jesus, não tem como você falar do Evangelho, de Cristo e ter essas pessoas do jeito que nós temos aí. Então, necessariamente, você precisa colocar essa carga toda da religiosidade para as pessoas que falam assim, olha só, Moisés está certo, Isaías está certo, Davi está certo, mas cara, são todos homens igual a mim, igual a você, sabe, Paulo está certo, não, todos eles erraram muito, para você ter noção, cara, o cara, que assim, é grande admirado e todo mundo gosta muito, enfim, que é do meio, evangélico, é Davi, Davi foi segundo o coração de Deus, está expresso, sabia que Davi, olha só, o cara que foi segundo o coração de Deus, Davi, Davi, ele ficou encantado por uma mulher que era do outro, que era do soldado, foi lá e mandou matar, isso, irmão, olha isso, é para você ver que homens, é como um homem igual a mim, igual a você, sacou, então essas pessoas jamais estão em pé de igualdade, jamais, jamais, mas quando você vai para a pessoa de Cristo, é impossível, não tem como você pregar Jesus Cristo, o amor de Cristo e você ter esse tipo de ampliação minúscula da ampliação da consciência das pessoas, porque você falando do amor, não tem como. Mas William, perceba o seguinte, análise de um livro qualquer, em tese, qualquer pessoa que leia pode fazer, ou seja, a pessoa que tenha esse livro em casa, que é o livro do Mbembe, e você lê o livro, você pode fazer uma crítica, uma análise, uma leitura a respeito disso daqui. Agora, a Bíblia não dá, porque criou-se a ideia de que só quem pode discutir os princípios da Bíblia é um teólogo ou pastor. O pastor, em tese, ele é uma autoridade eclesiástica. Então, em tese, ele é um sujeito também inspirado por Deus. Por isso que existe a diferença entre o pastor e a ovelha. A ovelha segue. A ovelha não fala diretamente como fala o pastor. Por isso que ele se coloca no patamar acima. O pastor não está no mesmo nível da ovelha. O pastor é o cara que guia. As ovelhas vão. E o problema da Bíblia é esse. É que, como tem um dogma religioso, não dá para discutir ele em termos concretos. Porque, por exemplo, se você fala de Sodoma e Gomorra, uma cidade destruída por Deus, porque ali havia Sodomia. Tanto que a palavra Sodomia vem de Sodoma. Então, assim, uma cidade que foi destruída, virou pó, porque havia muito pecado, muita... E aí, a mulher do Ló, se eu não me engano, ele olhou para trás, porque não podia, olhou para trás e virou uma estátua de sal. Esse tipo de coisa, esse tipo de alegoria, você não vê em outras... na história, não tem estátua de sal, ninguém vira estátua de sal. Não vem chuva do céu, a não ser que seja uma guerra nuclear, não vem chuva. Deus não manda uma chuva para destruir uma cidade. Mas, na Bíblia, se você vai conversar com um evangélico mesmo, ele não vai questionar se isso é mentira ou se isso é alegoria, se isso é uma metáfora. É verdade, porque está escrito ali. Então, um dos problemas é esse. O outro problema é o seguinte, é muito importante levar em consideração que as igrejas neopentecostais têm um papel político que não veio no Brasil. Isso vem dos Estados Unidos. E vou mais além. Eu vou citar dois exemplos de emissoras de rádio evangélicas. Uma se chama World Christian Broadcasting. E a outra se chama FEBC. Essas duas organizações, elas são americanas, mas elas têm transmissores para tudo quanto é língua da Ásia, Filipina, para tudo quanto é língua na Ásia. Essas emissoras, só estou te dando exemplo de duas, essas emissoras colaboravam com a CIA durante a Guerra Fria. O transmissor da World Christian Broadcasting que fica no Alasca. Por que que fica no Alasca? Porque ali, estrategicamente, você transmite em ondas curtas, vai e bate direto na Rússia e na China. Eles transmitem programação em russo e em chinês. E eles não estão apenas divulgando a palavra de Deus, eles estão divulgando a teologia da prosperidade. Prosperidade. que foi uma resposta à teologia da libertação, que era uma espécie de esquerda da Igreja Católica. Então, hoje, o princípio dos neopentecostais é o princípio capitalista. Ele não está te prometendo a vida melhor quando morrer, não, está te prometendo agora. Por isso que o R.R. Soares tem aquele... Todo culto tem o seu testemunho. As pessoas vão lá para dar testemunho que comprou o carro, que comprou uma máquina de lavar. Graças ao culto aqui eu comprei uma máquina de lavar. Oh, agora, Deus! Candalabá, xaralabá, xurê, todo mundo bate palma. É isso? Então, assim, esse tipo de análise política sobre o papel dessas igrejas precisa ser levado em consideração. Porque, nos Estados Unidos, essas igrejas que foram mandadas para a África, foram mandadas para a Ásia, elas têm um papel colonizador. E é político, e é de direita, e é capitalista. Mas, assim, como eu te falei, se eu conto, você é um sujeito que tem uma cabeça aberta. Então, a gente está podendo discutir isso, discutir as ideias. Agora, você acha mesmo que se eu chegar lá, lá na igreja do Sila Malafaia, ou então na Cara de Leão, aquela cara, aquela denominação, da Cara de Leão. Se eu mandar uma dessas, os caras, no mínimo, vamos dizer assim, sai daqui, ímpio comunista. Pronto. E vamos dizer, vem cá, meu filho, tu é evangélico? Tu conhece a palavra de Deus? Tu é evangélico? Cadê o teu lugar de fala? Tu não sabe o que está falando não, pá? Vai embora. Não, isso é uma realidade. Mas posso falar uma coisa? É exatamente isso, que a luta pela democracia, a luta por direitos dentro de periferia, e dentro das favelas, na periferia e dentro das favelas também, na favela, é fundamental para justamente pessoas como eu, e tem diversas pessoas também que não concordam com esse fundamentalismo. Isso. E é isso que eu estou dentro, a partir do lugar da minha espiritualidade, do que eu creio em Cristo, a minha luta é por isso. Olha só, quando Jesus estava aqui, ele agia, como eu falei lá antes na outra live, ele agia de tal forma com o povo e de tal forma com os religiosos. Isso. E é justamente resgatar isso e falar, gente, olha só, vocês estão seguindo a quem? A Moisés ou a Jesus? Essa que é a questão. Então, assim, vocês identificam Moisés como Deus encarnado ou vocês identificam Jesus como Deus encarnado? E esse Deus diz o seguinte, olha só, tem todo mundo comendo na mesa. Essa questão da teologia da prosperidade, até nosso amigo Henrique Vieira entrou também, pastor, é isso, essa teologia da prosperidade é justamente isso, é fruto de uma política muito bem estabelecida e se utiliza desse argumento religioso. E é contra isso, mas cara, vou te falar um negócio, os profetas, Jeremias, eu estava, não vou saber, enfim, em Jeremias, em Lamentações de Jeremias, ele começa a se lamentar dizendo, é, clamando a Deus para o seguinte, Deus, está tudo acontecendo, eu olho para um lado, meu irmão, tem uma galera adorando ali a Deus, falando em seu nome, eu olho para o outro, ninguém está me vendo, será que realmente eu estou certo? Mas o papel de um profeta dentro de uma, enfim, de uma realidade é justamente denunciar esses caras, esses falsos moralistas, esses falsos religiosos, dizendo, meu irmão, olha só, vocês estão usando o nome de Deus, mas não tem nada de Deus nisso aí, tem sim, de fundamentalismo, tem sim, de poder, tem sim, de você querer escravizar o outro em nome de Deus, sendo que Jesus, porra, natureza, é o cara que, meu irmão, corrompe com isso tudo, então, o meu papel aqui, olhando, é muito mais profético, de dizer o seguinte, olha só, Sila Malafaia, Edir Macedo, não tem nada de Cristo, é simplesmente, poder, dinheiro, e querer dominar, entende? é poder, dinheiro, e muito bem elaborado, com a teologia da prosperidade, e sempre, com aquele olhar do seguinte, você vê, e vê hoje isso no presidente, se você não concorda comigo, você tem que ser eliminado, chegar ao ponto do fundamentalismo, se você não concorda comigo, eu não quero conversar com você, eu não quero falar com você, você é fruto do diabo, você está, entendeu? Então, são essas coisas, que quando você coloca ali, o que, a palavra de Cristo, a palavra de Jesus, você rompe com isso tudo, e isso, vai se aculejando, só que se você, exatamente, se você for dentro de uma igreja, como essa, você vê que, pouco, ou quase nada, eles falam, dos ensinamentos de Jesus, mas sim, sempre remetendo ao Velho Testamento, a esse fundamentalismo, a essa religiosidade, entendeu? E é essa, eu, como diversas pessoas, que estão aqui também, assistindo, como pastor Henrique Vieira, como entre outros, também entre outros, estão aí, dizendo, olha só, eu, não concordo, com esse tipo de, de religião, enfim, de Cristo, porque, foi como você falou atrás, se você é evangélico, naturalmente, você tem que ser direito, pelo amor de Deus, isso aí, não faz parte, de uma visão, o qual eu creio, enfim, é esse tipo de, de denúncia, que a gente faz 24 horas, Que é muito importante. Mas é muito difícil. É difícil. É importante, é difícil para... Assim como, por exemplo, judeu antisionista, é a minoria. Judeu antisionista, é a minoria. Então, assim, você em Israel, por exemplo, você tem a grande quantidade, o governo é sionista, né? Então, você tem judeus antisionistas, mas é uma minoria, mas tem que ter. Pode ser uma minoria agora, mas não significa que tem que ser para sempre. Então, vocês, por exemplo, que são evangélicos, que têm essa percepção, essa visão crítica, né? Da manipulação da fé alheia, em função de uma agenda política, uma agenda de proveito próprio, vocês têm, exatamente usando esse termo do lugar de fala, vocês têm a autoridade para falar sobre isso, né? Então, é muito mais fácil, por exemplo, você como evangélico ser ouvido do que eu, dentro da comunidade evangélica. É muito mais fácil você, né? Ou então, o pastor, por exemplo, Henrique, né? É meu xará. Sim. É meu xará. Eu sou Carlos Henrique, é meu xará. Então, ele, por exemplo, não é pastor, ele é um sacerdote. Então, é muito mais fácil para ele ser ouvido, compreendido e acreditado, né? Vou dizer assim, digamos assim, fé pública, é muito mais fácil ele ter do que eu, por exemplo. Eu vou ser acusado de um monte de coisa. Ímpio vai ser o mínimo. Vai ser o mínimo. Então, assim, mas ele, vocês que são da comunidade, vocês têm uma importância, um papel histórico absurdo, entendeu? De questionar exatamente esse tipo de coisa. Então, eu acho, eu acho fundamental, eu acho muito importante isso, muito importante mesmo. Eu acho muito, eu acho muito respeitável de vocês terem essa posição. Show. Deixa eu lhe falar uma coisa, porque já são 11h30 aqui, eu não sei a hora que a gente entrou, mas tem umas perguntas aqui, uma galera está interagindo, não vamos ficar num diálogo aqui, eu vou esquecer a galera, uma coisa meio que é egoísta, né? Claro. Aqui, eu estou perguntando aqui, pergunta sobre a importância dos movimentos como policiais, antifascismo. E se ele tem alguma, aqui, eu acho que parece a mesma coisa, Latuve, fala da importância dos movimentos como policiais antifascismo, associação de juízes, que é uma democracia, certo? Já fez alguma charge para algum desses movimentos? Já. Enfim, para eu também não ser egoísta aqui, porque se... Não, correto. E esse é um assunto que é muito, ela é muito palpitante, né? Ele é muito palpitante. Então, eu acho super legal. Vai levando a outras coisas. Vai levando a outras coisas, é legal, é legal. Eu adorava conversar com irmãs de caridade sobre essas questões teológicas, eu me divertia muito. Deixa eu te falar. Isso que a gente estava falando da importância de vocês questionarem as coisas por dentro, é a mesma coisa do policiais antifascismo, é a mesma coisa. Então, eles criticam, por exemplo, as políticas de guerra contra as drogas, a violência policial, a partir da visão do policial, de dentro. Isso é muito importante. A mesma coisa, juízes pela democracia. Então, tanto o policial antifascismo, quanto juízes pela democracia, como vocês, evangélicos, progressistas, têm um papel histórico fundamental, muito importante. Meu Deus do céu, calma aí. Voltou. Olha como é que são as coisas, rapaz. Eu estou aqui desde março fazendo essas lives, eu não sabia ver quanto tempo estava faltando. Aí aqui, a Déia Giovanna mandou aqui, clica no botãozinho rosa no topo que você vai ver o tempo restante. Não é que é verdade. O botãozinho está acabando, mas eu acabei de aprender, está vendo como é que a gente... É no botãozinho que está escrito ao vivo, né? O botãozinho que está ao vivo, não é isso? Meu irmão, está acabando já. O famoso ao vivo... Exatamente. Aí é só apertar aqui, faltam 51 minutos. Meu irmão, eu só quero te agradecer. Muito obrigado. Quase duas horas trocando ideia. E... Olha só, eu quero saber se essa charge vai rolar ou não. você quer botar fogo logo no negócio? Às vezes tem que fazer a charge sobre os pastores neopentecostais, isso sim. Que aliás, já fiz muito. Já fiz muito. Muito, muito, muito. Ih, muito, mas bastante mesmo. É mesmo? Então assim, a gente podia criar um barulhão bom, hein? Meu irmão, vamos trocando essa ideia, então, já que a gente vai se dialogando aí por mensagem, eu só quero te agradecer. Muito obrigado por você ter essa sensibilidade, porque a galera voltou aqui, qual é a pede pra ele de novo? Acho que ele gostou. Manda mensagem pra ele, porque eu acho que ele vai voltar. Eu fui ali, despreendentosamente, e aí, vamos voltar. É porque assim, eu não tenho, eu não tenho muita oportunidade de conversar, conversar com evangélicos, né? Não tenho muita, a minha bolha não compreende evangélicos. Então, quando tem essa oportunidade de inclusive falar para uma audiência que é evangélica, isso é muito importante. Então, por isso que assim, esse tipo de conversa, de diálogo, né? Pra sua audiência, pros seus seguidores, isso é muito bom. Então, por isso que eu falei, pô, se você quiser, a gente continua fazendo a nossa live e tal, porque eu gosto, isso é legal, é bom conversar contigo. E você é um cara que conversa bem, um cara animado, isso é legal também. Se pôr, continue. Pô, eu fico feliz por isso, de verdade, obrigado mesmo. Então é isso, meu irmão, vambora, eu acho que, obrigado. Você tá no caminho certo. É o que me dá vontade, sim. se a gente pudesse falar, se a gente pudesse falar, de cristianismo real, eu acho que você tá muito mais próximo do cristianismo real. Valeu, obrigado. Obrigado mesmo. Fico feliz por, de alguma forma, ser reconhecido como um pequeno Cristo. É o que eu, todo dia eu acordo, e peço a Deus para que, eu compreendo que, assim, é muito mais meu, compreendo que o Espírito Santo vai, tem uma relação com cada um, de uma forma diferente, que é, é diferente do olhar do religioso, que acha que é tudo padronizado, sabe? Então, assim, cada um tem uma relação com a vida, e vai lidando, vai ampliando a sua consciência, sabe? Quando eu estou ouvindo você, ouvindo outra pessoa, seja lá quem for, é o momento que eu tô aprendendo ali, e ampliando a minha consciência, e tolerando, mesmo não concordando com tudo que você fala, e vice-versa, mas, é o momento que eu tô aqui, vivendo, sabe? Assim, é assim que eu compreendo o Evangelho, eu te escuto, e a gente vai, vai, porque, assim, né, falando, eu posso ter pensamentos totalmente, eu, pelo menos eu compreendo, assim, posso ter pensamentos totalmente diferentes, seu, que não é o caso aqui, mas, só de eu parar, te ouvir, alguma coisa eu vou aprender, sacou? Porque a gente sempre aprende um com o outro, todo mundo tem o que dizer, eu acho que é muito arrogante, que é uma prepotência, uma arrogância burra, que, que não ouviu, seja quem for, sabe? A partir do momento que o outro, também queira, ter um diálogo saudável, sabe? acho que é muito importante. E detalhe, eu não discordei de nada de você. Nada. E, pô, obrigado aí por você... Tudo certo. Tudo certo. Tudo certo. Valeu, valeu, valeu. Um abraço, meu irmão, tudo de bom. Agora vai acabar mesmo. Agora vai acabar mesmo. Obrigado, tá? Valeu, um abraço grande. Vamos ver se mais pra frente a gente troca mais uma ideia aqui. Valeu? Tchau, 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 gente. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.